O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O ZAP errou, o ZAP errou, o ZAP errou O Zabete errou e o Davi e os carros